Mais? Aí já ficou mais grosso, ó. Não, Sofia, tá? Não, Sofia, tá? Não, Sofia, tá? Aí vocês podem pintar todos os corações. Isso, pinta todos os corações aí. Papai, essa cara. Pera aí, pera aí, senão o papai não vai... Tem que pintar ainda. É. A gente vai fazer grudou até a mesa. Aí, quem já terminou? Já pintei todos. Ô, tia. Oi, amor. A minha mãe não buscou. Agora eu tô ensinando a fazer. Quando a mamãe buscar, aí é só você fazer com ela, tá bom? Quando pegar lá na escola, já aprendeu a fazer. E aí pode fazer, ó. Passa a fita transparente nos corações. E pinta eles de preto ou azul. A gente tem que pegar lá. Vou só ali no palco dele, tá bom? Pra não sujar aqui meu computador. E aí, como é que tá ficando? É pra pintar de cor, Sabrina. Aí, com a tinta azul. Que vocês pegaram lá, tá bom? Tem que tirar lá o microfone. Oi, Sabrina. Oi, mamãe. É pra... Aqui, ó. Colocou a fita transparente em cima dos corações, aí pinta, tá vendo? Pinta com a tinta que pegou lá na escola, ó. Com a preta ou a azul? É pra colocar a fita aí, né? Isso. Com a preta ou a fita, ó. Aí, se for o durex fininho, coloca até tampar o coração, tá bom? Aí, Davi. Ficou lindo. Muito bem. Isso é um peito, arte. Arrasou. Eu vou fazer isso, ó. Tia, o que é pra fazer em cima? Tia, tia. Muito bem, Pedro. E o que é pra fazer em cima? Em cima, vocês vão fazer um desenho pro papai. Olha o meu. Fiz eu, meu pai. Escrevi um coração que eu amo ele, tá vendo? Tia, como que você desenhou tão bonitinho? Você achou bonitinho? Obrigada. E aqui embaixo, ó, com carinho, coloquei o meu nome. Aí, vocês colocam o nome de vocês. Mas aí, tem que esperar secar, né? Eu tinha botado na tela, como que você desenhou. Agora, eu vou mostrar o segredo desse cartãozinho, ó. É um cartão de raspadinha. O meu, eu fiz aqui antes pra secar, pra mostrar pra vocês, ó. Vocês vão passar a unha em cima da tinta do coração. E fazer a raspadinha quando ela estiver seca. Aí, olha aqui, ó. Viu ali? O primeiro coração, ó. Raspou, achou, ganhou. Um beijo. Aí, vocês têm que fazer o quê? Dar um beijo no papai. Quando for fazer a raspadinha, tem que fazer no papai, tá bom? Vamos ver o segundo coração. Ó, vou passar aqui a unha. Rastei, rastei. Ah, aqui, ó. O que vai fazer com o papai, ó? Carinho. Olha que legal. Vou rapar o terceiro aqui, ó. Rastar o terceiro. O meu terceiro coração aqui, ó. Elogio. Aí, vocês vão falar assim, papai, você é o papai mais lindo do mundo. Você é o... Aí, vocês vão elogiar o papai aí, tá bom? Sim, a Isadora, já terminei. Parabéns, ficou lindo, Isa. Depois, ó, um pedido agora. Quem fizer o cartão, quando terminar, tira a foto aí, os papais e as mamães, tira a foto dos meninos com o cartãozinho com o papai e manda lá no Instagram da escola pra gente colocar lá nos stories, tá bom? Ei, ei, ô, Sabrina. Oi. Aí, você fala, o cartão é esse aqui, ó? Esse aqui, ó. Ah, esse aí. Aí, quando estiver prontinho, tira a foto. Então, a gente coloca lá no Instagram. Tira, faz o vídeo também, ó, de fazer na raspadinha, dando um beijo, um carinho, um elogio pro papai, tá bom? Tem uma ideia... E esse daqui é pra desenhar aqui em cima. Oi? É pra desenhar em cima. Isso, aí ali em cima faz um desenho bem bonito pro papai. Tá, papai. Tá bom? Ó, tem outra ideia também. Não sei se vocês viram lá no Instagram da escola. Pega uma foto antiga, quando vocês eram novinhos, e faz a mesma foto com o papai. Só que aí, depois de alguns anos, que agora vocês já cresceram, pega a mesma foto, aí vocês põem uma roupa parecida, vai pra um lugar parecido, faz a mesma coisa e faz a foto igual. Depois vocês olham lá no Instagram da escola, que a Tia Graves postou um vídeo desse. Ficou muito legal, tá bom? O Tia tem um vídeo no TikTok, tem um vídeo do TikTok, tem um vídeo igualzinho no TikTok. É isso que é essa. Oi, Sofia Duarte. Professora? Eu com meu pai. Hã? Eu tenho uma foto nova com meu pai. Então, pega o que você era nenenzinha e faz uma hora de quando você tá maior, tá bom? Tá bom. Oi, Lara. Professora, o que é essa página aí do cartãozinho do negocinho? Ah, não. O que, amor? Qual a dúvida? Essa parte aqui é pra fazer um desenho pro papai, tá bom? O cartãozinho vermelho. Pequenininho. Ah, aquele lá foi do livro que vocês fizeram ontem, não é? Qual que é a página? A página é 199 do livro de Natureza e Sociedade. Tá ligado ali? Nós fizemos essa atividade ontem. Ó, a Sofia Vieira tá fazendo o cartãozinho. Tem mais alguém pintando aí? Qual foi? É que tem uma foto bem aqui. Qual foi? Ah, Sofia Moura. Ficou lindo. Não esquece de tirar a foto e mandar lá no Instagram da escola, tá bom? Lindo, Davi Carvalho. Amei. Aí, uma foto do papai. Muito bem. Ela já me falou. Pra recortar aquilo ali, eu vou ler e tirar uma foto e colocar lá. Se não tiver, pode desenhar mesmo. Tia, eu vou fazer esse, tá bom? Eu vou fazer esse daqui vermelho. Tá bom. A Fernandinha tá fazendo ou já terminou? Tá fazendo? Tô. Tô. Tô, Tia, Moura. Tô, tá bom. Pode fazer que eu quando terminar eu quero ver, tá bom? Aí. Lindo, lindo. Ficou lindo, bem colorido. E aí, vocês gostaram da nossa aula especial do papai hoje? Quem gostou? Eu. Já acabou? Foi legal, não foi? Acabou muito rápido. Não, aí agora a gente vai continuar o nosso ritmo aqui normal, com as nossas atividades. E agora? Vamos lá? Eu vou dar mais dois minutinhos pra quem tá terminando o cartãozinho, pra gente começar as atividades do livro, tá bom? Tá bom? Eu vou dar mais dois minutos pra quem tá terminando o cartãozinho, pra gente começar o meu cartãozinho. Vai se pegar. Tá bem, pai. Vai lá. Agora o pai volta. Vai e volta. Vai acabar a aula, a mamãe vai lá buscar. E aí, meu amigo? Professora. Oi. Qual vai ser o livro? Agora, tá? A gente vai pegar. É só esperar aqui pra gente começar juntos, tá bom? Tia! Tia! Oi. E o que é isso? Não entendi. Esse daqui que tá no pacotinho pra fazer... Ah, esses são dois bedoches. É a lembrancinha de vocês de voltar às aulas, tá bom? Pra você brincar de criar histórias, fazer personagens. Tá bom, Fernandinha? Tia! Aí, a Isadora já tá com os dela. Oi, alguém chamou? Sofia Duarte? Eu. Pode falar. Oi. Lindo, Sofia Moura. Eu vi. Oi, Isadora. Sofia Duarte, pode falar, gatinha. Tia, mas não vamos fazer as caras com os pais? Agora pode liberar o papai. Dá um beijo. Agora vamos fazer a nossa atividade aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada. Viu todos os papais que participaram? Foi muito bom. Vocês deram show. Tchau. Tchau. Então, vamos começar? Obrigado. Viu? Foi top. Obrigada. Tchau, tchau. Ó, vamos lá então. No livro de gramática. Vamos começar com o livro de gramática, lá na página 74. Livro de gramática, página 74. Desliguem os microfones, por favor. E liga quando só precisar tirar uma dúvida ou falar alguma coisa, tá bom? Então, para o áudio não vai interferência. Vou colocar aqui o meu vídeo. É a página 74. 74, 7 e 4. Tia, é esse livro aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. É o livro de gramática, página 74. Isso, Sofia Moura, esse mesmo. Todo mundo com o livro aí? Sim. 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 O que é essa página? Página 74, tá? Essa daqui? Nem. Só para ficar fofo. É? Sim, é a do saco. Olha só. Um dia, lá do céu, caiu uma caixa no mato. O saco viu e falou. Uma caixa no mato? Tala o papo e pulou até lá, rápido. Desenhe algo que o saco poderia encontrar e que o C pela letra S. Então, ó, o sapo pulou lá dentro da caixa. O que você... É uma sacola. Podia ter essa caixa como esse? Isso, sacola. O que mais? Podia ter um sabiá. Sapo. É, um sino. Sapo. Sorvete. Que sorvete. Sorvete. Ela não está discutindo. Ela não está discutindo. Ela não está discutindo. Peraí, desliguem os microfones aí, por favor. Fala, Isadora. Fala, Isadora. Professora. Sorvete. Sorvete, Sofia Duarte. Muito bem. Fala, Isadora. Sopa. Sopa, muito bem. Desenhe aí o que vocês falarem, tá? Cada um faz um desenho. Professora. Oi. Um saco. Um saco. Muito bem. E sapato. Sapato. Isso mesmo. Sabão. E eu terminei. Já terminou? Ótimo. E o Pedro. Cadê o que está aqui? Cadê o Pedro? Eu posso sair? Não, amor. A gente ainda vai continuar as atividades. Hoje a nossa aula é o horário normal, tá bom? Oi, Tia. Oi, Tia. Tá com o que, Jão? Ai. O que é que eu liguei com você? Acabou. O que é que eu liguei? Tia, eu liguei. Tia, eu já acabei. Então tá bom. Oi, Tia. Oi. Pra fazer o que é esse espaço em branco? Esse sapo, Sofia, entrou nessa caixa. Você vai desenhar alguma coisa que poderia ter dentro da caixa com a letra S. Um sapato, um sofá, tá bom? O Pedro Henrique não quer mais participar, ele pode sair. Tá chorando aqui. Por quê? E o pai dele vai ter que voltar pro serviço, aí ele ficou chateado. Ah, tá, Tia. Não, tudo bem. Tá, aí ele volta. Segunda ele volta, aí a gente faz a tarefa. Tá bom, então. Combinada, viu? Tá bom. Obrigada. Por nada. Tchau, tchau. O Tia, quem que tava chorando? Era o nosso colega, Pedro. Coitado. Não conseguiu entrar muito, Matheus. Tchau, tchau. E eu já tenho a sua página. 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 Tá bom, Larinha. Aí, a Fernandinha desenhou o sorvete. Ficou ótimo. Quem terminou o desenho aqui, então, ó. Vamos virar o livro. Ficou lindo, Lara. Sua sacola. Adorei. Muito legal o desenho da Sofia Vieira, do Lucas. Parabéns. Muito bem, Sofia Duarte. Quem terminou, então, pode virar o livro aqui, ó. Na página 75, tá? Ó, sim. O que é isso? Sim, eu mereço a salada. Muito bem, Isadora. Peraí. Ótimo, Isadora. Muito bem. Obrigada. Lá embaixo, eu vou ser... Posso explicar o número 2? Não, eu vou chorar, não. Pátia. Então, olha só. Relacione a palavra à figura correspondente. Olha só. Letra A. Sol. Liga a letra A na figura do sol, tá bom? Letrinha A. Liga lá na figura do sol. Agora, letra B. Sapato. Procura o desenho do sapato e liga a letra B lá no sapato. Professora. Professora, terminei. Terminei. Ai. Tá bom, amor? Vai corrigindo aí comigo. Letra C. Salada. Liga a letra C na salada. Tá bom? Tá bom? Letrinha D. Sacola. Liga a letra D lá na sacola. Ok? Letra E. Sino. Letra E vai ligar lá no sino. E a última, letra F. Saia. Liga a letra F lá na saia. Prontinho? Agora, lá no número 3, nós vamos formar palavras. As sílabas estão ligadas aí pelas setinhas e nós vamos formar agora as palavras. Tá bom? Vou colocando aqui no quadro, então. Olha só. Primeira palavrinha que a gente vai formar. Quem sabe falar aí pra mim? Qual que é a Lúcia? A sala. A sala. Muito bem. E o segundo? Ela vai perguntar e você responde. E a segunda? Saco. 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 E depois? Saco. Vamos fazer tudo, né? Saco. 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 Salame. Lucas, presta atenção. Olha aqui. Cebola. Lucas. Eu não consigo. Essa é a letrinha A, né? Agora com o S. Lá na letra B. Soneca. Certo? Sofá. Eu vou deixar aqui pra mim não ficar na frente de vocês. E uma palavrinha diferente aqui. Solavanco. Liga na escola. Cadê o contato do pessoal da escola? Manda pra mim a senha. CTF do responsável e a data de nascimento aqui. Agora a letrinha C. Com o Sul. Mais três palavrinhas. Sujeira. Suave. Não, e nós estávamos aqui, né, Matheus? E sucata. Prontinho? Sim, eu terminei. Já? Que rapidez. Sim, eu terminei. Vai, Gabi. Muito bem. Vocês estão rápidos hoje, hein? Vai lá. Tá lá. Sucata. Sujei. Preça atenção, viu? Você falou pro seu pai que fez um monte de tarefa ontem. Essa palavrinha solavanco que tá aí no sol é quando acontece que a gente tá no carro, por exemplo, e passa aí algum buraco e a gente sacode, ou então dá uma freada, essas sacudidas aí que a gente tem quando a gente tá num carro, numa moto, entendeu? e aí, deixa eu ver a letrinha. Deixa eu ver a letrinha, põe pertinho. Isso mesmo, Sofia, parabéns. Tia, olha como que tá ficando a minha letra. Linda, Stephanie, parabéns. Tia. Oi. Olha a minha letra. Peraí. Linda, Isadora, parabéns. Ana Luiz, já terminou? Não? Tá bom. Tia, eu já tô fazendo a da sessenta e sete, Vá. Sessenta e sete. Essa aí a gente não vai fazer ainda, não. Hoje, não. Ou vai? Ah, não, hoje sim. Hoje é quatro páginas, né? É isso mesmo. Eu já tô na última. Tá bom. Tá bom. Quem que terminou? O João? Eu. Então, vamos lá? O tia, ainda não acabei, não. Tá bom. Vou esperar dois minutinhos aí, ó. Ó, faltou um minuto e pouquinho pra essa aula encerrar, tá bom? Aí, se os outros fecharem aqui, vocês abram lá o terceiro link, combinado? E o pessoal que tem aelsão é Tetino. Quedo. É porque ela vai resolver nós. A almeiozinha, ela vai resolver. Terminei, tia. Teve ideia, tia. Parabéns, Lucas. Só... Só... Tia, acabei! Ok, então olha só, quem tá aqui ó, terminou a página 75, levanta a página e coloca aqui ó, na 76, tá bom?